Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Jezebel irá vencer no tribunal. Pois é, Jezebel abriu um processo contra Aninha para tirar tudo que Ludovico havia deixado para Aninha. Com a ajuda de Sebastião, Jezebel falsificou um documento que era como se o Ludovico houvesse feito uma doação para ela, como se ele houvesse passado todos os bens dele antes do casamento para Jezebel. Assim, o testamento que ele deixou para Aninha, deixando todos os bens para Aninha, não teria validade alguma. Com este documento e mais os testemunhos das pessoas que foram no tribunal testemunhar contra Aninha, fizeram com que Jezebel vencesse. Pois é, foi uma grande armação, porque várias pessoas mentiram, falaram horrores da Aninha no tribunal. E isso fez com que Jezebel vencesse. Vamos ao veredito do juiz do tribunal em que Jezebel estava processando a Aninha. Vamos ao vídeo. Após todas as testemunhas falarem, entra o perito, que é o último a ser ouvido, para falar se o documento apresentado pela Jezebel é verdadeiro ou falso, para dizer se o documento tem validade ou não. Então, o juiz pergunta para o perito. Sr. perito, o senhor fez a avaliação do documento de doação de bens do Dr. Ludovico Canto e Melo para sua irmã Jezebel Canto e Melo? O documento esse é assinado e registrado em cartório em data anterior ao casamento do falecido com Dona Ana Francisca? E o perito diz, sim, meretíssimo, eu fiz uma avaliação. Eu fiz sim. E o juiz diz, e o senhor tem consciência que o resultado da sua avaliação, somado aos testemunhos circunstanciais alinhavados pelos advogados de defesa, e a acusação poderá anular o inventário? Inventário esse pelo qual Ana Francisca e seu filho herdariam todos os bens de Ludovico Canto e Melo? E o perito diz, sim, tenho total consciência, juiz. O juiz diz, pois bem, muito bem, qual é a sua conclusão? O perito fala, tendo em vista que o documento é visivelmente antigo, amarelado pelo tempo e registrado em cartório, e a defesa não pôde fornecer qualquer outro documento assinado com a letra do senhor Ludovico, e nisso o Guilherme levanta-se e diz, eu contesto, juiz, nós fornecemos cartas, diários, papéis escritos pelo próprio Ludovico, e sofia de supostamente escritas por ele, mas nenhum registrado em cartório, são documentos pessoais, como o senhor mesmo diz, cartas, papéis, qualquer um poderia ter escrito. Jezebel se levanta e diz, bom, na verdade, eu não reconheci a letra de meu querido irmão e nenhum dos papéis apresentados. Aninha se levanta e diz, mas isso é um absurdo. São um absurdo mesmo, são as cartas que ele me enviou, e sofia diz, ou cartas que a senhora pediu para algum amigo escrever, né? Não há provas nenhuma de que a letra era do Ludovico. Sofia diz, não há entre os documentos que a defesa apresentou um sequer que seja registrado em cartório, nenhum. E nisso Aninha fala para Guilherme, o testamento, Guilherme, e o testamento, o testamento, Guilherme diz, o testamento está na Argentina, Aninha. Não consegui localizá-lo. E o juiz diz, senhor perito, o senhor tem certeza que não existe nenhum outro documento com a assinatura do doutor Ludovico Candimelo, registrado em cartório, para comparação, e o perito diz, não. O único documento registrado é esse, o de doação, e por isso eu considero o documento autêntico. E o perito entrega para o juiz o documento. Aninha fica chorando e Jezebel fica com um sorriso. O juiz diz, o senhor perito está dispensado. Senhor Meirinho, queira anexar o resultado da perícia nos autos do processo. Meirinho pega o documento, Guilherme se levanta e desmeretíssimo. Eu contesto o resultado da perícia. E o juiz diz, doutor Guilherme, não há mais momento para contestação, porque já foi feito todos os trâmites e eu tenho comigo o relatório do perito. Declaro ao tribunal recesso por meia hora. Quando então eu darei a minha decisão? E Aninha chorando diz para Guilherme, Guilherme, o que você acha, Guilherme? Guilherme diz, vamos esperar a decisão do juiz, Aninha. Vamos esperar. Após o recesso de meia hora, o juiz volta e diz, irei declarar a sentença. Agora mesmo, como juiz desta comarca, estudei os autos do processo, vi as testemunhas circunstanciais da defesa e da acusação. As testemunhas circunstanciais têm peso. Admitem que o comportamento da jovem viúva nem sempre foi o mais adequado. E não se vê outro motivo para ela ter se casado com um homem tantos anos mais velhos, a não ser pelo interesse financeiro. E nisso Aninha se levanta e diz, não, eu não posso dizer o motivo, porque eu aceitei o pedido de casamento dele, eu não posso. Eu tinha um bom motivo. Eu tinha. Acredite em mim. Acredite, meretíssimo. Eu tinha. Eu tinha um bom motivo. E nisso Jezebel se levanta e diz, meretíssimo. Eu também sofri muito, muito, muito pelo meu irmão. Tudo que ele passou. E ainda sofro. Ah, como eu sofro. O juiz diz, silêncio, por favor. Silêncio no tribunal. E Jezebel diz, desculpa e senta. Se Aninha também senta. E o juiz diz, casamento por interesses financeiros, bom, moralmente é condenado, sem a menor dúvida. Mas também não é crime casar por interesse. Porém, entretanto, considerando que como homens de prestígio, como prefeito, delegado, banqueiro, amigos do falecido, declaram ter conhecimento do medo que aflingia este senhor antes do casamento, medo de ver tudo destruído, sonho de uma vida destruído. E considerando ainda este documento, este documento de doação assinado pelo Ludovico Cantumelo, registrado em cartório, considerado autêntico pelo perito, pois bem, todas as evidências são de fato. A doação realmente foi feita? Sim. E Jezebel fica comemorando e diz, que vitória, que vitória. E o juiz continua e diz, dona Ana Francisca Mariano da Silva Cantumelo, levante-se, por favor. Então, Aninha chorando, levanta-se, fica olhando para o juiz. E o juiz diz, dona Jezebel Cantumelo, levante-se, por favor. Jezebel também se levanta. O juiz, por sua vez, também se levanta e diz, de agora em diante, todos os bens, todos, a fábrica de chocolates, a casa, a residência em Buenos Aires, o carro, joias, tudo que havia nos imóveis, tudo que fazia parte do inventário, tudo que o dinheiro comprou com os lucros da fábrica, tudo deverá ser devolvido à dona Jezebel Cantumelo. Aninha fica desesperada e Jezebel comemorando, eu estou rica. E o juiz diz, entretanto, e Jezebel, entretanto, o quê? E o juiz continua e diz, entretanto, o filho do doutor Ludovico não poderá ficar desamparado, não. Havendo duas possibilidades, duas. Ele passa a residir com a tia, dona Jezebel, e Nissoninha grita, nunca, nunca, eu não abro mão do meu filho, nunca. O juiz diz, acalme-me, minha senhora, eu ainda não terminei. O juiz continua e diz, ou a dona Jezebel fornece uma pensão para o sustento e os estudos do menino, pelo valor ainda ser resolvido. E então, Jezebel diz, vou ter que pagar para ele uma pensão? E nisso, Sofia diz, a Jezebel ficará feliz em pagar a pensão para o seu sobrinho, sim. E Jezebel diz, mas, e Sofia diz, eu garanto. E Jezebel diz, é, ela garante. E o juiz diz, a partir deste instante, dona Ana Francisca, a senhora só poderá retirar daquela casa apenas bens extremamente pessoais, como roupas, objetos íntimos. As joias deverão ser arroladas e ficar em posse da dona Jezebel, assim como todos os objetos de valor. E a Aninha fica chorando muito e Jezebel fica comemorando. O que vocês acharam, gente? Foi muita injustiça, muita injustiça com a Aninha. Bom, comentem aí a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.